Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo e eu resolvi ficar em casa. Todo domingo eu saio pra tomar um café, esparecer, né, aquele meu dia de dar uma voltinha na feira, comprar coisas que não tem aqui em casa, um queijo, presunto, essas coisas, né, pra lanche da semana. Mas como eu tô saindo agora pra fazer exercício de manhã, atividade física, né, aí eu já tenho essa oportunidade de estar saindo, aí eu já passo no mercadinho, compro essas coisas que não tem, geralmente não tem aqui em casa, né, eu vendo muita coisa, mas tem umas coisinhas que não tem. Aí o tapioqueiro passou de manhã, ó, comprei tapioca molhada, aí ele dá mais um pouquinho de leite pra colocar na hora que vai comer, né, eu tô esquentando o leitinho aqui, fazer um leite com um café, aí eu vou tomar meu café logo e cuidar, cuidar da roupa, cuidar da casa, sabe, ó, baguncinha que tá por aqui. Vou tirar essa prateleira, essa prateleira aqui é de vidro, onde eu ponho meus temperos, além de tá bastante bagunçada, tá com aquela gordurazinha, sabe, que fica aqui, que é perto do fogão, aí fica uma gordurinha, vou tirar ela pra lavar, vou dar uma ajeitada na minha casa. Não dá pra mostrar muito não, porque nem tem espaço quase pra mostrar. Mas aí eu vou mostrando pra vocês aí o que der, tá? Ai! Eu sempre derrubo o leite, meu Deus, a gente pisca, né, a gente fica olhando, a gente pisca o leite em torna. E é isso, gente, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, tá? Espero muito aí que vocês estejam gostando dos vídeos. Minha rotina é muito... quase a mesma coisa, mas aí eu espero que vocês estejam gostando, tá? Que eu puder fazer aí de diferente, de coisas legais pra vocês. Ih, meu café, acabou. Eu uso esses cafés solúvel. E acabou. Será que ainda tem... Ah, tem só uma bolinha dura aqui, que eu vou tentar derreter pra fazer. Eu vou cuidar do... das roupas. E a Luísa vai lavar a louça. Tá um som altíssimo ali na igreja, não sei por que tão alto. Lá no canto da rua dá pra ouvir tudinho aqui. Muitíssimo alto. A minha obra tá assim. Parada. Com os bagulhinhos aí. Eu vou tirar essa roupa. Pra guardar, pra estender as outras. Tá batendo já lá. E tem outras que eu vou estender agora. Blogueira de baixada sofre, viu? Não é fácil, não. Como chamar uma chuva? Comece a estender a sua roupa aqui fora. Tava um solzão, mas um sol... um sol. Aí eu estendi minha... comecei a estender os lençóis aqui fora. Começou... fechou, ó. Já tá chuviscando já. Peguei uma daquelas lasanhas que eu montei. Coloquei pra descongelar aqui no sol. Pra ser mais rápido. Eu vou tirar a lasanha, já vou tirar o lençol. Vou tirar tudo, que a chuva já tá vindo. Tirei aquelas. Coloquei de novo. É assim. Você tira uma roupa e já coloca a outra. E eu não sei quanto tempo. Porque eu acho que é uma semana que vai ficar aqui. Pra você poder secar. Porque chuva todo dia e toda hora, né? Já choveu, já parou. Mas tá começando a chover de novo. Olha como tá fechado, gente. Daqui pra frente é chuva só. Bom dia, gente. Já tô aqui pelo quarto. Tentando reagir, levantar. Ui! Comecei essa semana devagar. Não foi nem pra minha fitinidade. Eu não fui hoje. Eu fiquei assistindo série até tarde. Aí fiquei com sono quando o relógio despertou. Falei, ai, não vou. Eu tô com muito sono. Acho que eu fui dormir mais de duas da manhã. Aí eu tô tentando reagir. Mas bora lá. Tomei um banho. Lavei o cabelo logo pra... Tentar espantar essa murrinha. Ai, essa preguiça. Mas bora lá. Bora em frente. Não gravei mais nada ontem. Porque dia de domingo... Dia de domingo é um estresse pra gravar. É música pra todo lado. E alta, viu? É alta. Não é uma música. A música parece que tá dentro da tua casa. Ai, eu vou começar todo errado. Eu queria parar de ficar comendo pão, sabe? Cadê? Tô procurando meu tripé. Eu esqueci lá no quintal. Ai, pois é. Eu queria parar de comer pão. Só que não vai ser hoje. Hoje eu tô indisciplinada. Aquela segunda-feira realmente de preguiça. Vou fazer um café com leite. Um pão. Um queijo e presunto. Vou comer. Vai ser amassado na frigideira. O negócio vai ser bom. É desse jeito que eu comecei a minha cena. Ai, ai. Tava resolvendo uns paranauê da vendinha, né? Aquela postagem básica nos status. Agora eu vou escolher a comida. Eu vou fazer um picadinho com lotado de legumes. Daquele jeito que vocês já sabem. Deixa eu ver se ainda tem. Eu acho que até acabou já o frango da Luísa, né? Eu falo da Luísa, né? Mas é a gente que come. É porque ela gosta mais do que eu. Aí eu falo que é dela. Nossa, o suco de murusi. Acho que eu vou fazer esse suco de murusi todinho. Vou deixar pronto nas garrafinhas. Só pra tomar mesmo. Já fica mais fácil ainda, né? Eu dividi. Olha, só tem um saquinho aqui. O vizinho tá trabalhando. Essa barulhada é o vizinho. Só tem um saquinho de frango, ó. Só pra dizer que não tem. Agora eu não sei o que eu faço. Eu pego. É, eu vou pegar ele logo, né? Já tá aqui. O que eu vou fazer agora. Eu descongelei. Deixei descongelando. Eu vou fazer... Temperar. Cuidar, né? Porque não tem mais. Tem que ter, né? Aí guardado. Porque senão... Se não tiver, atrapalha tudo. Eu falo tudo junto misturado. Não sei se vocês entendem o que eu falo. Mas eu tirei frango pra fazer pra Luísa. Tirei picadinho pra fazer com bastante legume pra mim. Tirei uma poçãozinha de feijão. Eu vou dar uma subida aqui na laje. Quero ver como é que tá essa laje. Eu tenho medo de tá empoçado água, sabe? Eu não tinha água empoçada, mas... Sempre bom dar uma olhada, né, gente? Será que eu levo uma queboa? Acho que eu vou levar uma queboa lá pra dar... Jogar uma queboa. Vou aproveitar e vou jogar uma queboa nesse tanquinho também. Olha como é que tá. Naquele final de semana que o Douglas e a Ruth vieram pra cá... Eu lavei ele todinho. Como é que chama? Dar limo muito rápido. Muito rápido mesmo. Mas vai ficar assim mesmo, porque... Não tem como, né, revertir agora. Então ele vai ficar dando limo assim. Só vou lavar quando eu for usar. Ele, gente, tá usando assim. Já usei umas três vezes, eu acho. A gente vai usar assim mesmo, sem tá pronta. Ah, é desse jeito, minha filha. Se eu for esperar que apronte tudo... Eu não consigo usar, né? Logo... Eu gosto de aproveitar. Olha o outro rabinho. Ei, rabinho. Cadê? Não tô conseguindo filmar. Vem, rabinho. Cadê meu rabinho? Cadê? Ai, meu Deus. Não tô conseguindo filmar. Ei, rabinho. Ei, rabinho. Olha, rabinho. Olha, cuidado. Vai cair daí. O que que tu quer pegar? Cuidado. Ai, deixa eu subir aqui, gente. Graças a Deus, tudo ok por aqui. Ó. Não tem água empoçada. Tudo beleza, creusa. Não é uma laje tão grande. Eu acho que tem... Dez por... Três e oitenta. Uma coisa assim. Dez e... Dez e cinquenta por aí. Metragem dela. É bom que o meu pedreiro mora aqui pertinho. Vou já dar um grito pra ele. Olha a visão aqui de cima da laje. Aquela árvore que tá bem ali, ó. É um açaizeiro. Só quando eu estiver aqui em cima. Olha como tá o piso do quintal, ó. Tudo só limo. Mas esse daqui eu não vou nem lavar. Não vou limpar porque vai ser aterrado. Vai ficar dessa altura aqui, ó. Aí não tenho interesse de ficar limpando. O que é pra adorar? Algum bichinho que ela vê ali. Vai ficar chorando pra me ajudar ela. Aí eu não tenho interesse de limpar aqui. De deixar... De deixar limpinho porque eu vou aterrar e fazer um outro piso, né. Aí já vai ficar bem legal. Mais padronizado, né. Aí por enquanto tô usando essa rampa pra subir aí. E a minha árvore de babosa tá enorme de novo. Essa árvore aqui não é aquela que eu tinha. Aquela uma eu tirei, sabe? Doei. Na mesma hora que eu doei pro homem, ele começou a vender. Vender esses negócios, esses braços dela tudinho. Aí na frente de casa mesmo. Aí tinha uma bem pequenininha. Deixei só ela no vaso. E ela já tá enorme. E já tem milhões de pés aqui debaixo. Babosa é uma coisa que multiplica muito, né. Que é, pra adorar. Ela tá ali, perdoando. Eu não vou arregar essa tábua daí, não. Vocês têm uma cachorrinha chata assim em casa? Algum bichinho que ela viu entrar pra ir? Ela fica chorando, 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 chorando. Ó. Foi pra ir. Não dá pra pegar. Não dá. Essas tábua são pesadas. Eu não vou carregar, não. Não, não, não. Bora. Bora pra ali, bora. Olha o tipo de mãe que eu sou. Falei que eu não ia arredar, né. Pois eu arredei as tábuas. Meu Deus. Moral lá embaixo. Ei, ei. O que era? Era bem uma barata. Olha, uma barata. Tu me fez tudo isso por causa de uma barata. Hein? Bonito. Ainda vai se esfregar ainda. Vou ter que dar banho nela. Pra tirar o cheiro da barata. Bonito. Tá o tempinho fechado. Tá nublado, mas tá quente, ó. Eu vou cuidar, gente. Ajeitar algumas coisas por aqui. Colocar pra esse mercadoria. Eu tempo que o picadinho descongela. Eu venho e faço com vocês o meu almoço, tá? Gente, fechei. Olha a chuva que tá. Tá até querendo passar já, mas, ó. Entra tudinho pra cá quando sobe. Vou deixar. Acho que tá passando já. Pesei farinha, né. Pesei toda a farinha que tinha pra pesar. Agora eu vou voltar pra minha arrumação. Tirei aquela mesa daqui. Aquela mesa... Precisei trabalhar com ela final de semana. Já dei uma limpada. Aí coloquei o negócio... Gente, já falei que eu tô vendendo bolo? Eu tô vendendo bolo casero. E eu vendi tudo em ontem. Eu peguei ontem. Meu Deus, que louca. Fui pegar bolo ontem fresquinho. Deixei isso aqui cheio de bolo. Vendi tudo, graças a Deus. Meu Deus. Só Deus mesmo. Pra me ajudar em todos os momentos. Vendi todos os bolos ontem. E quando eu encher de novo em outro vlog, ou nesse mesmo, acho que no outro. Porque esse eu vou encerrar hoje. Ih, mas esse vizinho tá muito barulhento hoje. Meu Deus. Mas acho que já joguei na tela aí. Tá propaganda, né. Meio marchando. É merchan, né, que fala? Marchan. Ai, meu Deus. Então, essa daqui ficava aqui atrás. Eu colocava minha balança nela, né. Aí eu peguei pra cá pra colocar os bolos. Aí quando não tem bolo, eu coloco essa vasilhinha aqui das lembrancinhas, né. Das clientes. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou até comprar mais. Desses brinquedinhos aqui que vem com bombom dentro, ó. Tinha palheta. Tinha palheta. Aí tem só o aviãozinho agora. Eu vi outros vários lá, só que eu tava sem dinheiro. Mas aí eu vou comprar. Mas pra trazer. Vai pra lista do tempo de que a gente era criança. Ó, tinha esses brinquedinhos cheios de bombom dentro. Aí eu vou trazer. Então, acho que é legal. Já vendi. Eu acho que vai dar legal. Aí tem esses maiores aqui, ó. Trouxe também, ó. Tem espada, cofrinho. Esses ventiladorzinhos aqui. Terminei a arrumação básica, assim. Pra sair daqui e pra cozinha, gente. Como eu falei, ia colocar aqui essas bandejas, né. Eu vou deixar exposto aqui. Os produtos que eu monto kit. Pro próprio cliente quiser montar o kit dele, vai ter. Coloquei aqui do lado capa de celular que eu vendo, né. Ficou um tempo pendurado. Ficou um tempo guardado. Aí o cliente perguntava, eu mostrava. Mas aí eu vou deixar aqui já, nesse canto. Aqui é uma vasilha de pregadores de cabelo, ó. Todo tipo de pregador de cabelo. Deixo aqui dentro que eu acho mais fácil. E aqui o sabonete da Soul, né. Vou comprar mais dessas bandejas aqui. Eu tô em dúvida, sabe. Não consigo ver qual é a mais bonita, assim. Aí eu comprei uma cinza. Isso aqui é tipo um amarelo. Um branco gelo, sabe. Quase salmão, assim. Não é bem um branco. Aí eu não sei. E comprei o preto. Aí tô em dúvida, não sei. Eu gosto do cinza e do preto. Mas também gostei desse. Tô em dúvida. Ainda vou comprar mais uns dois, eu acho. Eu deixei até afastadinho aqui, ó. Pra poder... Mas aí, mais coisas que eu tiver, eu vou colocando aqui. Eu acho que é uma ideia boa, né. O cliente, às vezes, eles mesmos montam o kit. Uma cliente, sabe, do montão kit aqui. Que eu fiquei olhando, assim. Saiu bem mais caro do que outros kits que eu montaria. Mas foi do gosto dela, né. Então, ficou desse jeito aí. Coloquei aqui, ó. Unha. Curtei isso aqui tudo. Essa parte. Retirei daqui. Tinha muita coisa desse vazio. Retirei, recoloquei, rearrumei. Aqui limpei tudo. Não tá arrumadinho, porque... Eu vou dar uma organizada. Acho que eu vou fazer um bazar de esmalte. Colocar uns esmaltes que eu não vendia ao longo do ano passado. Aí eu vou... Colocar pra vender. Colocar em bazar, sabe. Num preço bem melhorzinho. Eu vou colocar aqui em cima, assim. Colocar... Uma bandeja e colocar tudo por... Sei lá quanto. Não sei. R$3,50, R$3,00. Não sei. Vendo por R$5,00 esses esmaltes. Tá assim por enquanto, ó. Desse jeito eu vou ter que ir pra cozinha. Agora já mais de meio dia. O resto de mercadoria, né. O excesso, sim. Eu guardo assim. Que eu vou levar pra ali, onde eu guardo as outras coisas. Aí eu vou colocar essa caixa bem aqui, ó. Que daí quando precisar eu vou só pegando pra repolar. Eu quero comprar caixas tudo assim, ó. Transparente pra cá. Mas por enquanto estão nessas caixas da Natura aí. É o que temos para o momento. Agora bora partir cozinha. Deu uma acelerada aí. Pulei logo pra parte que já tá quase pronto. Aqui era pra ser picadinho com legumes. Mas no caso tá seleta com picadinho. Aqui é o frango. Já tá quase pronto já. Está aprontando o frango da Luísa. E o meu picadinho. Vou colocar um pouquinho de água aqui pra finalizar o cozimento. Aí eu não tinha... Não tinha, não. Não tenho nenhum tipo de legume que eu goste. Aí eu abri uma seleta de... Uma seleta, né. Que vem cenoura, batata e ervilha. E uma lata de milha e ervilha. Aí ficou lotado assim. Do jeito que eu gosto mesmo. Tem um arrozinho com cenoura aqui. E eu vou esquentar o feijão. Vou cortar cheiro verde pra colocar nisso aqui tudinho. Tá faltando só finalizar o macarrão da Luísa. Vou fazer o suco. Eu tava separando em porçãozinha. Um saquinho pra fazer o suco só na hora. O suco que eu fosse tomar. Mas eu resolvi fazer assim agora, ó. Eu tenho essas garrafinhas. Já mostrei pra vocês no canal aqui. Há um tempo atrás que eu fiz suco, né. Aí eu guardei. Parei de fazer suco assim e guardei. Aí agora eu vou usar. Eu acho que é 200 e... Não sei se é 220 ml. Uma coisa assim. 250. Acho que é 250 ml. Uma garrafinha dessa eu dei 90 ou 1 real. Por aí em uma. Aquelas que o pessoal compra pra fazer suco natural, sabe. Que dá pra lacrar e tudo. Aí eu vou fazer agora. Esse aqui parece que é meio quilo de suco de muruci. Vou ver quantas garrafinhas vai dar. Olha, pro meu gosto. Deu certinho essa jarra aqui. Pra mim tá perfeito. De sabor, de açúcar. Prontinho. Suquinho da semana. Hora padrão do almoço por aqui. 2h15. Vocês sabem, né. Picadinho. Cheio, 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 cheio. Do legume. Feijão que eu esquentei. Arroz com cenoura. Joguei um cheiro verde por cima. E esse é o macarrão da Luísa. Que hoje é com... Macarrão com frango. Que hoje é com macarrão parafuso. Ela não gosta de carne de boi e nem de peixe. Aí a carne de boi ela só come assim quando é churrasco, sabe. E daí ela come carne de frango. E é isso. Deixa eu ver o que que eu vou falar mais pra vocês. Ah, tá. O suco, né. Tá pronto. E é isso. Agora eu vou almoçar. Fazer meu prato. Almoçar. Assistir aquele Dorama, né. Pra quem não sabe, Dorama é novela coreana. E eu vou assistir agora que eu sou viciada nisso. Novela brasileira não dá pra assistir, né, gente. E a coreana eu gosto porque dá pra assistir com a Luísa, né. Dá pra gente assistir com os filhos da gente. A brasileira não dá pra assistir nem com a gente mesmo. Meu Deus. Sem condições de novela brasileira. Mas as coreanas, esses Dorama, esses Dorama. Eu gosto demais. Eu vou almoçar, assistir um Dorama. E editar vídeo. Não esquece meu like, tá. Muito obrigada. Que Deus abençoe sempre. Quero sempre ver vocês por aqui. Tanto nos vídeos longos quanto nos curtos, tá bom. Beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.